Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda Que palavra por palavra Eis aqui uma pessoa Se entregando Coração na boca, peito aberto Vou sangrando São as lutas dessa nossa vida Que eu estou cantando Chega de temer Chorar, sofrer Sorrir, se dar e se perder E se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais É me abrir E que essa vida entre assim Como se fosse o sol Desvirginando a madrugada Quero sentir a dor Dessa manhã Então eu cantaria outra vez Como já cantei E cantarei As coisas todas que um dia tive e tenho Sei um dia terei A fé no que virá A alegria de poder Olhar pra trás E ver que voltaria Com você De novo viver Nesse imenso salão Ao som desse bolero Vida, vamos nós E não estamos sós Veja meu bem A orquestra nos espera Por favor Mais uma vez Recomeçar Quando eu soltar a minha voz Por favor entenda É apenas o meu jeito de dizer O que é amar